Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, eu sou uma mulher branca, tenho um cabelo castanho escuro, comprido, estou aqui hoje com eles parcialmente presos, estou usando nesse momento um óculos preto, jaleco branco, atrás de mim tem um plano de fundo com o alogo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E vamos lá, e agora a gente vai para a primeira aula do oitavo e nono ano, primeira aula de ciências, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre fontes e tipos de energia. Vamos lá então, saber primeiro quais são as fontes de energia que existem. Então, as fontes de energia, elas podem ser de dois tipos, renováveis e não renováveis. A gente vai entender melhor o que é cada uma dessas agora. As fontes de energia renováveis são aquelas que podem ser repostas na natureza naturalmente em um curto período de tempo. E como exemplos para esse tipo de energia, a gente tem a energia hidrelétrica, que ela é gerada a partir do movimento das turbinas ali nas barragens, na água, na verdade, movimento da água nas turbinas, gera essa energia hidrelétrica, que é a mais consumida aqui no Brasil, inclusive. A gente tem também como exemplo a energia eólica, que é a energia que vem do movimento da hélice, né? Do vento ali, que faz aquele movimento nas hélices e gera essa energia eólica. E a gente tem também como fonte de energia renovável a energia solar, que é essa energia que vem diretamente da luz solar. Aqui eu trouxe os gifs para mostrar para vocês como é, funcionam esses tipos de energia. Nesse primeiro gif a gente tem a energia eólica, aqui a hélice se movendo conforme o vento vai, batendo nela. Aqui a gente tem um exemplo da energia que é proveniente das hidrelétricas. Está aqui as turbinas. Essas turbinas se mexem com o movimento da água e esse movimento gera energia que vai chegar até as nossas casas, inclusive. E nesse último gif aqui, a gente tem a energia solar. A radiação solar bate direto nessas placas. Essas placas têm reatores que vão passar por um processo e gerar energia que também vai chegar até as nossas casas, né? Para quem tem essas placas solares. Agora a gente vai ver as fontes de energia que a gente chama de não renováveis. Então, as fontes de energia não renováveis são aquelas que demoram um grande período de tempo para serem repostas na natureza. E é o caso dos combustíveis fósseis, né? Que é um grupo que a gente chama. Os combustíveis fósseis, na verdade, a gente está falando do petróleo, do gás natural, do carvão mineral. E como é que esses combustíveis fósseis são gerados? Eles são gerados, gente, ao longo de milhares de anos. Pelo processo lá de decomposição dos seres vivos que existiam e que sofre, que o solo sofre esse processo de compactação e isso leva muito tempo para gerar petróleo, né? Para gerar esses combustíveis fósseis de uma forma geral. Então, como leva muito tempo para ele ser reposto, a gente, se a gente acabar com combustível, com os combustíveis fósseis que temos hoje disponíveis, a gente vai, não vai, as pessoas que vivem hoje não vão conseguir viver até o momento que ele possa ser reposto, que dura muito tempo para que ele seja formado. Então, por isso que a gente chama eles de não renováveis. Quer dizer que eles nunca vão aparecer de novo? Não. Em algum momento eles vão, mas vai durar milhares de anos. Que eu trouxe para mostrar para vocês algumas imagens. Aqui está representando o petróleo, que está dentro desses barris. Aqui, gás natural. E aqui é o carvão mineral. Agora a gente vai ver os principais tipos de energia que existem. Então, a gente já viu as fontes de energia que estão classificadas em renováveis e não renováveis. Agora a gente vai ver cada um desses tipos de energia que existem aqui. Então, a gente tem energia mecânica, energia térmica, elétrica, química, nuclear, luminosa. Então, esses são os tipos de energia que existem. Só nesse momento a gente vai saber exatamente sobre cada uma delas. No slide anterior eu mostrei para vocês os nomes. Agora a gente vai destrinchar, ver um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, primeiro vamos para a energia mecânica. A energia mecânica, ela está relacionada diretamente com o movimento. É o que a gente chama de trabalho, né? Esse trabalho, ele é resultado do movimento. Então, a energia mecânica, ela é subdividida em dois tipos. Cinética e a potencial. A energia cinética, ela está diretamente ligada com o movimento. E a energia potencial é como se fosse uma resposta daquele movimento. Ou então, assim, toda matéria que existe, ela tem uma energia que ela pode estar ali. Esse nome potencial quer dizer que pode estar ali. Nesse exemplo que eu botei para vocês, é só para vocês verem o seguinte. Aqui está uma pessoa, está subindo no skate, ele tem uma energia potencial. Aqui o corpo dele tem uma energia. O skate também tem essa potencialidade. Pode ser que vire energia aqui. Então, quando ele desce no skate, aí sim ele fez o movimento. Então, se ele fez o movimento, a gente tem uma energia cinética. Quando a gente vai descendo, para descer no skate, é mais fácil, né? O movimento vai e empurra. Só que aqui, quando ele sobe, ele não precisou do esforço. Isso aqui foi resultado da energia cinética anterior que ainda tinha. Então, nesse momento aqui, a gente tem a energia cinética e a energia potencial juntas. E quando ele sobe aqui, ele não precisou fazer um esforço para subir. Foi resultado da energia acumulada que estava aqui. Então, a energia cinética, ela está diretamente ligada ao movimento. E a energia potencial é aquela energia que está ali, presente na matéria, mas que ela tem o potencial de estar ali, dentro daquela matéria. É como se fosse uma resposta mesmo ao movimento. Agora, a gente tem a energia térmica. Esse termo aqui, térmica, está relacionado diretamente com a temperatura. Então, energia térmica está relacionada com temperatura. E essa temperatura, que aumenta muitas vezes, ou pode diminuir, está justamente ligada à agitação das moléculas. Então, quando a gente fala que alguma coisa está quente, quer dizer que aquelas moléculas que compõem aquela substância que está ali, aquele corpo que está ali, estão se agitando, estão se movendo. Isso gera calor, gera essa energia térmica. Por isso que a temperatura aumenta. Então, se a gente tem uma panela de água fervendo, por exemplo, a gente tem ali uma agitação das moléculas, né? Que vão provocar o aumento da temperatura. Quando a gente tem um copo de água congelado, vamos dizer que a gente esqueceu o refrigerante, por exemplo, ali no congelador. A gente, quando vai ver, depois de muito tempo, está lá o refrigerante congelado. Nesse caso, as moléculas não estão se agitando. As moléculas estão lá no refrigerante e não estão se agitando. Pelo contrário, elas estão ali, ó, paradinhas, né? Então, elas têm energia térmica? Tem, mas elas, naquele momento ali, no caso da que está congelada, não está tendo a agitação dessas moléculas. Por isso que ela está com aquela temperatura mais baixa. Então, quanto mais agitação das moléculas, maior a temperatura. Aqui a gente tem a energia química. A energia química, gente, ela é formada ou liberada a partir de reações químicas. E ela está relacionada diretamente com as ligações químicas. Os átomos que compõem as moléculas, eles estão ligados ali por ligações químicas. E, geralmente, quando a gente quebra essas ligações, a gente tem uma reação. E essa reação vai gerar energia química. Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês, mas tem muito mais, né? O primeiro exemplo aqui que vocês estão vendo são os alimentos. O que é que acontece? Quando a gente ingere esses alimentos, né? Qualquer alimento, na verdade. O nosso corpo começa o processo de digestão. E esse processo de digestão que é realizado dentro da gente está gerando ali energia química. Por que a gente come? A gente come justamente porque a gente precisa da energia que está presente aqui nesses alimentos. E ela só vai ser liberada para nós. Essa energia só vai ser liberada para nós depois que passar por uma reação química. E essa reação química é o que justamente vai gerar essa energia química. Da mesma forma, a gente tem um outro fenômeno aqui em cima, que é o da fotossíntese. A fotossíntese também, quando ela ocorre, ela é resultado de... Ela resulta em energia química também aqui, né? Então, no exemplo da fotossíntese, a gente tem a luz solar agindo, gás carbônico, presença de água. A planta realiza todas as funções dela aqui, acaba produzindo o próprio alimento dela, né? Que é a glicose, são os açúcares. E liberando para a gente na atmosfera o oxigênio. Então, todo esse processo aqui está envolvendo muita energia. A gente tem a energia nuclear, que não é muito comum, principalmente aqui no nosso país, não é muito comum. E a energia nuclear, ela é gerada a partir da fusão de átomos diferentes. Átomos são aquelas partículas que formam as moléculas. Quando a gente consegue fundir o núcleo de átomos diferentes, a gente consegue produzir a energia nuclear. E, geralmente, esses átomos são de hidrogênio. Aí vocês podem me perguntar, Ah, mas você falou, Pró, que a energia nuclear é gerada a partir da fusão de átomos diferentes. E aqui embaixo você está falando que é de hidrogênio? É porque o hidrogênio, ele é um átomo que é leve. E ele tem algumas variações, né? Tem hidrogênio com algumas variações. Então, quando a gente funde os núcleos de átomos de hidrogênio que apresentam essas variações, a gente consegue gerar energia nuclear. Mas essa energia nuclear tem que ser gerada dentro de um ambiente controlado, porque ela é muito perigosa. O risco de explosão é muito alto. E vocês, com certeza, já devem ter visto alguma coisa na televisão, na internet, mostrando vários acidentes causados pela explosão de usinas nucleares. Agora a gente tem a energia sonora. O que é isso, né? Energia sonora. O som, ele se propaga no ambiente através de ondas. A gente está aqui falando, eu estou aqui falando com vocês agora, e está saindo ondas que a gente não consegue ver, mas está saindo aqui, como está mostrando na imagem para vocês. Então, essas ondas que a gente emite através do som da nossa fala, ou um som ligado de uma caixa de som, a gente está emitindo essas ondas, e essas ondas chegam até os nossos tímpanos, e fazem com que os nossos tímpanos vibrem. Por isso que quando a gente escuta um som muito alto, às vezes incomoda, porque aqueles sons, as ondas ali, estão fazendo o nosso tímpano vibrar muito, e isso causa um incômodo. Agora, a gente tem a energia luminosa. A energia luminosa, como o próprio nome já está dizendo, ela está relacionada diretamente com a luz. E essa luz pode ser a chama de uma vela, pode ser uma lâmpada, pode ser a luz solar, e essa energia luminosa também se propaga por meio de ondas. A gente também não consegue ver essas ondas eletromagnéticas que estão sendo emitidas ali naquela luz, mas elas estão ali. O maior exemplo disso é a radiação solar, a energia luminosa que é produzida a partir da radiação solar. Só está lá emitindo a radiação, a gente tem a atmosfera que nos protege, que vocês já devem ter estudado isso nos anos anteriores, a camada de ozônio está nos protagendo dessa radiação que é nociva para nós. Mas ela permite com que algumas ondas que são menos prejudiciais ou que não são prejudiciais para a gente ultrapassem a luz. Então, tanto a energia sonora que a gente viu antes, quanto a energia luminosa que a gente está vendo agora, são as duas que são propagadas no ambiente por meio de ondas. Agora, a gente vai testar o que a gente está aprendendo até aqui. Então, vamos lá. Eu preparei essa brincadeirinha aqui para vocês. A gente vai para um game agora. Eu vou abrir só para vocês verem. O link para esse joguinho vai estar na descrição desse vídeo e vocês podem clicar no link e brincar à vontade. Vou abrir aqui só para dar um spoiler. Está aqui. Ah, eu vou abrir do outro jeito, para ficar melhor, para vocês visualizarem melhor. O nome do nosso joguinho é Desafio Energético. Vou abrir aqui bem rapidinho, porque eu não quero que vocês vejam tudo, para não estragar a brincadeira. Aqui está o nosso quiz, Desafio Energético. Vai aparecer as perguntas e vocês só precisam clicar na alternativa certa. Mas eu não vou mostrar muito, não. Vou deixar vocês brincarem depois. E aí, gente? Vocês gostaram do joguinho? Espero que vocês gostem e se divirtam muito. Agora, a gente vai fazer uma pausa para tomar um café, para vocês descansarem um pouquinho. Daqui a pouco, a gente vai estar de volta. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.